Falei pra você que acabar a sua molezinha Então ó, pigmentação no aerógrafo Não é pra cobrir erro Aprenda isso, não é pra cobrir erro Pigmentação no aerógrafo É como se fosse uma maquiagem feminina Às vezes a mulher Ela já é bonita, mas quando ela Passa maquiagem, ela fica Mais bonita ainda Então é a mesma coisa a maquiagem No cabelo masculino Já deixa o corte top, sem defeito nenhum Você só vem com a maquiagem Deixando cada vez mais top Eu me chamo Cortes Rafa Me siga lá no Instagram pra gente tá mais próximo Eu vou ficar muito feliz se você Me siga no Instagram, me mandar uma mensagem Fala no direct, agradecendo por esse vídeo E vamos pro vídeo Então eu peço bem atenção aqui, ó De cada detalhinho do corte Entendeu? Então você deixa disfarçadinho Bonitinho, entendeu? Então você não vai cobrir falha Você só vai deixar cada vez melhor Vou te ensinar a mexer no aerógrafo Entendeu? Eu uso esse aerógrafo Coldres aqui, é o melhor sem fio Se você for comprar, compra o fio Aposento de fio aí, tá? Porque o de fio é depois do passado Já tá na idade da pedra já Não use, mas esse aqui é o top, entendeu? Então, ligou o aerógrafo Se você apertar, vai sair o ar Não vai sair tinta A tinta vai sair quando você puxar pra trás, ó Entendeu? Então você quiser que sair pouca tinta Você puxa um pouco Sai mais Cada vez que você puxar mais pra trás Mais tinta vai sair, entendeu? E se você, ó Cada vez que você apertar Sai o ar E a tinta Mano, simples Só que tem um segredo na hora de aplicar aqui Que é a hora mais difícil Você nunca começa pelo disfarce Começa marcando a quina Ó Você vai fazer a quina Com o negocinho do cartão, ó E você vai fazer agora a marcação Com o aerógrafo Você tem que fazer esse movimento aqui, ó O aerógrafo você não pode aplicar parado Você tem que ir mexendo aqui assim, ó Sempre mexendo Preencher esse degradê aqui Deixar ele um pouquinho mais realçado e mais perfeito Jogando pra cá agora, pra dentro, ó Aí você pode jogar Tinta agora, ó Sempre mexendo Nunca jogue parado Se você jogar parado Vai zoar E o segredo pra você pigmentar um cabelo aqui no aerógrafo Qual que é o segredo? Que muita pessoa erra Você não vai jogar tinta no degradê Não jogue Só jogue na parte preta Porque o aerógrafo é preto Então o degradê ele tem o branco Tem o cinza E o preto Então você só joga o aerógrafo no preto Você deixa um pouquinho mais preto só, mano Facinho, quer ver, ó Se você quiser deixar cada vez mais preto O que você faz? Você joga um pouquinho Agora você espera secar um pouquinho Aí você vem e passa de novo Tipo a segunda mão Pra ficar cada vez mais preto e mais realçado Ó Então o cartãozinho É aquele que te ajuda Agora o outro lado já deve ter secado Vamos jogar no outro lado Ó Aqui já tá ok já Perfeito Já deu uma realçada Não vou cobrar nada de você Você totalmente é gratuito A única coisa que eu vou falar pra você fazer É dar um soco no like aí Se inscreva Que você recebe Que você recebe a atualização De todas as aulas gratuitas Que tem aqui no meu canal do YouTube Todo dia tem vídeo novo Que vai agregar na sua vida Vai fazer você crescer Você avançar Você ter um diferencial E aprender coisas novas Tudo através da internet Através desse canal aqui Então se inscreva Compartilhe com outras pessoas também Que você gosta Que você tem vontade Que ela cresça Pra que ela aprenda também junto com você.